Os eletrodomésticos vão continuar com o IPI reduzido em janeiro. A informação foi confirmada no último dia deste ano pelo Ministério da Fazenda. Os produtos da chamada linha branca continuam atraentes ao consumidor em 2014. A alíquota de IPI para geladeiras e refrigeradores permanece em 10% no próximo ano. Para tanquinhos, o imposto vai ser de 5%. Os fogões vão ter alíquota de 4% e as máquinas de lavar de 10%. Já para os veículos, o governo começa a recompor o IPI, que era cobrado há dois anos e foi reduzido para incentivar o consumo. Com a mudança, o IPI para carros populares sobe de 2% para 3%. Para automóveis, que rodam com gasolina e álcool e tem motor entre 1,0 e 2,0, o imposto sobe de 7% para 9%. Os veículos utilitários também têm o tributo aumentado de 2% para 3%. As novas alíquotas valem para os próximos seis meses. Os caminhões não vão ter variação do imposto sobre produtos industrializados em 2014, permanecendo com alíquota zero.